E aí pessoal, eu sou o Venator e seja bem-vindo ao Covil do Lobo. Sim, eu sei, já faz algum tempo que nós não conversamos aqui no Covil e estou aqui de volta para a gente poder conversar mais um pouco. Eu gostaria de saber de vocês, qual que é a primeira lembrança que você tem de vida? Qual que é a primeira memória que você tem? Eu gostaria que você navegasse mais uma vez pelas areias do tempo e me dissesse, aqui mesmo no campo de comentários, qual que é a primeira lembrança que você tem de sua vida? Qual que é a primeira memória? Gente, eu sei que é muito difícil. Muitas pessoas podem dizer assim, ah, eu não lembro, eu não sei. Mas eu tenho certeza que se você parar, se deitar, olhar para cima, assim, na sua cama, no escuro e se desligar por um momento dos seus problemas, das suas aflições, das suas conquistas, das coisas à sua volta e se concentrar em você, eu tenho certeza que você vai ter uma lembrança para me contar aqui. Deixe-me ajudá-los. É interessante que você comece pelas lembranças mais recentes. Você se lembra do começo do ano? De algum evento? De algum episódio que marcou o começo desse ano? Então, você pode voltar. Retorne uns três anos. Faça esse exercício. Fala voltando. Volta mais dez anos. Volta mais quinze. Você se lembra de algum evento antigo? De algo que te marcou? Você vai entrar nesse ritmo e nessa sintonia? Eu tenho certeza que com um pouco de atenção e concentração, você vai conseguir chegar lá. Você vai retornando até o momento mais antigo, a lembrança mais profunda, a primeira. Qual é a primeira? Você se lembra disso? Se você não se lembra da situação, você se lembra da sensação? Da música, do som, do tempo, da sua perspectiva, da sua visão sobre o mundo naquela época? Pois bem, deixe aqui nos comentários. Eu vou te contar a minha primeira lembrança. Talvez isso te motive e te inspire a buscar a sua também. Pois isso é muito importante. Nós temos que lembrar de onde nós viemos para saber para onde nós vamos. A minha lembrança, apesar de ser apenas um flash bem distante, ela é bem clara. Alguns pontos à volta eu não consigo me lembrar, mas aquele momento, aquela situação, eu me lembro muito bem. Acredito que o tempo estava um pouco nublado, não tinha sol. Era por volta de umas 5, 5 e meia, talvez. O meu pai tinha chegado da rua, ele tinha uma caminhonete dessas azul, azul, que nós chamamos de azul calcinha, né? Que é o azul Blue Angel. Ela era uma caminhonete da Chevrolet, uma C10, ano 1976 ou 75. Eu não me lembro muito bem qual era o ano de fabricação dessa caminhonete. Eu me lembro de um som característico do acionamento do freio de mão dela. Eu acho que é isso. E aquela movimentação do freio de mão, que se eu não me engano era na frente, logo abaixo do painel. Ali do lado esquerdo. Meu pai desceu dessa caminhonete, subiu na carroceria, que por sinal a caminhonete era muito nova, com uns detalhes cromados muito bonitos, os para-choques cromados impecáveis. As calotas no lugar, bonitinhas, muito caprichoso. Meu pai sempre foi. E é. Bom, na caçamba dessa caminhonete tinha um galão azul. Eu não lembro se era um galão azul ou preto, mas eu me lembro que tinha um galão lá. Essa memória me foge a cabeça, assim, desse pedaço. Ele pegou alguma coisa também que, como eu não dei atenção, não dei importância, que normalmente, pessoal, quando meu pai ia me dar algum presente, ele sinalizava antes. Ah, tem alguma coisa pra você aqui. Aí a gente ficava esperando. Agora, quando não era pra gente, a gente não dava atenção. Então, tudo bem. Deixa eu me explicar a casa. Nessa época, existiam dois modelos de casa. das pessoas mais humildes, é claro, existe um modelo que tinha um alpendre. Ou seja, você estava na calçada, aí tinha uma área pequena com plantas e um fechadinho de telhas ali, onde as pessoas ficavam ali na porta conversando e tudo mais. Mas, nessa época, a vida dispensava o uso de muros, então, muitas casas não tinham muro, era direto aquele alpendre. Só tinha um portãozinho de metal pequeno pra uma criança pequena ou algum cachorro ou animal de rua não entrar, né? Ou alguma criança saia, claro. Então, esse era um dos modelos e o outro modelo era o da minha casa. A casa era bem humilde e a entrada era lateral, era como se fosse um corredor de lado. Não tinha muro, ou seja, a parede que dava pra calçada já era a parede de um dos quartos, direto. As janelas eram de madeira. Aquelas que você coloca trava pra poder fechar, né? A madeira é bem grossa. Por sinal, a janela parecia ser muito pesada e até pros padrões de hoje eu vejo que ela era muito pesada porque eu medi com um lápis, assim, a largura daquela chapa, né? Daquela madeira, daquela barra. Bom, a lateral era de areia batida, assim, e a entrada da casa era de lado. E esse lateral também não tinha portão, não tinha grade, não tinha nada. Tinha só um limitador, né? E a gente passava no meio como se fosse uma pequena paredinha pequenininha, mas era bem baixinha, não dava nem um metro e tinha acesso ali. Eu me lembro de algumas plantas, mas eu não me lembro que plantas eram essas. E esse mesmo corredor dava acesso à entrada, que era pelo lado, a gente entrava direto pela cozinha e você podia seguir reto esse corredor até no fundo, que ali sim tinha uma porta de madeira que dava acesso a um quintal em que meu pai criava umas galinhas e uns animais. Meu pai sempre gostou de animais, de galinhas e esse tipo de coisa. E minha mãe não gostava. Então, essa lembrança vem com meu pai chegando, pegando as coisas, entrando, muito apressado, muito irritado. Enquanto meu pai chegava, minha mãe reclamava lá no fundo. Eu não sei se ela conversava com alguém, eu não sei se ela conversava com os meus irmãos, mas eu era muito pequeno e os meus irmãos também. Então, assim, não seria possível uma conversa daquele nível com os meus irmãos, estavam muito novos. E o mais provável é que ela estava conversando com a vizinha, que era amiga dela de muito tempo, que também vivia lá em casa. Ela reclamava das galinhas do meu pai. Falava que não gostava, que dava trabalho e ele ficava passando raiva e tendo que fazer todas as atividades, desempenhar esse papel de cuidar ali. Enfim, ela não gostava. E a memória fecha aí. Esse, acho que é o momento mais antigo da minha vida. Eu, na realidade, vou ser sincero para vocês. Eu nunca parei para tentar ter uma continuação ou perguntar para os meus irmãos se eles se lembram. Mas é pouquíssimo provável que eles se lembrem também. A minha mãe, eu já perguntei, ela não se lembra. Como ela teve experiências negativas nesse período, o cérebro dela apagou. Porque quando acontecem algumas memórias ruins com você num período específico, normalmente o seu cérebro, a título de segurança, de emergência, apaga essa lembrança. É um mecanismo de defesa humano. Então, ela não se lembra. E eu queria lembrar dessa continuação. Existem alguns outros momentos também, muito antigos. Mas as datas, elas se confundem. Eu não sei se são eventos mais novos ou mais antigos que esse. Entretanto, eu gosto de guardar essa lembrança como sendo a primeira para mim. Apesar de a gente ter vivido muita coisa antes e depois, é claro. Mas, como eu não me lembro, eu me mantenho nas memórias que eu tenho. E isso é fundamental para você. Veja bem. É fundamental que você não esqueça da sua vida. Não esqueça de suas raízes. Não deixe seus problemas ocuparem os espaços bons de sua cabeça. Sim, grandes traumas, grandes situações de estresse, irritabilidades e situações assim vão apagando a sua essência. Vão apagando você. Eu me lembro muito daquele filme História Sem Fim. Se eu não me engano, é o 2 ou o 3, eu não me lembro. Em que o Atreio, ele vai fazendo desejos, né? E esses desejos vão apagando lembranças da vida dele. Assim, aí mostra o vidrinho, né? São bolinhas de vidro. Cada uma com uma lembrança dele que vai sendo apagada. E não deixe que isso apague a sua vida. Não apague você. Não se apague. A vida não acabou. A vida continua. Mas o principal, você continua. Você está aqui. Você é aquele mesmo você de 30 anos atrás. 25 anos atrás. 20 anos atrás. Com muitas cicatrizes, eu sei. Muito sofrido, eu sei, meu amigo. Mas nós ainda estamos aqui. Eu sou o Venator. E esse foi o Covil do Lobo.